Deixa eu dar um recadinho pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, vai um cafezinho aí, só se for Ducati. Ducati é do neto, Ducati é muito bom, Ducati é o café Piracicabano desde 1972. Esse é de verdade, esse é Piracicabano, o café Ducati. Procure nos supermercados aqui na nossa região, tem nas padarias, supermercados, mini-mercados, você vai encontrar o café Ducati, porque a qualidade é Ducati, gente. Esse é o vermelhinho, oi, eu sou Ducati, o melhor café, o melhor café é o Ducati, tem café aí? Ô dona Maria, tem café aí? O café Ducati é uma delícia, esse é o tradicional, tem também o extra forte, que também é uma beleza. Viu gente, procure pela embalagem que você está vendo agora na sua televisão, eu quero o café Ducati, o café do neto. Se não tiver, chama o gerente, chama o gerente e fala, cadê o café Ducati que é do neto? Café Ducati, o melhor café de Piracicabano em região, esse é nosso, hein? Esse é caipiracicabano, é Ducati.